Oi, oi, arteiras! Se você gosta de colecionar apostilas de artesanato assim como eu, assista esse vídeo até o final. Hoje eu vou te mostrar aí em detalhes todas as peças da minha mais nova coleção de apostilas de artesanato em madeira, exclusiva com o tema de... chá! Isso mesmo, caixas de chá. As caixas de chá, elas são campeãs de vendas. Todas as caixas de chá que eu faço é fazer, mostrar e vender. Por isso, nessa nova coleção de apostilas, eu reuni as 10 caixas de chá que fazem aí o maior sucesso e que eu, olha, não me canso de vender. Artesanato. As apostilas são uma forma rápida de você se inspirar e também de tirar dúvidas aí ao criar as suas peças de artesanato. As apostilas estão sempre ali, olha, no celular, tablet, no computador, pra você consultar aí assim que precisar. E você ainda pode mandar imprimir e ter aí, olha, na palma das suas mãos. Eu tenho alunas que colecionam todas as minhas apostilas que eu faço e ainda imprimem e guardam aí numa pasta super especial. E eu adoro isso! Bom, agora deixa eu te mostrar todas as peças da minha quinta coleção de apostilas que eu estou apaixonada. E eu tenho certeza que você também vai se apaixonar. E pra começar, vamos nesse super lançamento que é, ó, de uma caixa que abre na vertical. Ela tem uma base que fica aí a coisa mais linda e chique, né, gente? Muito chique. Todas as peças eu fiz de uma maneira assim, ó, rápido, que a gente consiga produzir muitas e vender muito rápido. Então, a gente não pode, né, demorar muito tempo em cima de uma peça. Então, esse é o intuito da coleção, fazer rápido e vender, tá? Então, aqui eu fiz, olha só, com o shaker box, que eu sou apaixonada, que é aquele que mexe, ó. Ele tá bem justinho aqui porque eu quis colocar o negócio todo de chá, mas ficou assim, olha, a coisa mais linda. Fiz uma construção de fundo aqui, olha, todo na tinta. Fiz a decoupagem com papel de seda, que ele é maravilhoso, super gostoso de trabalhar. E ainda o que sobra, a gente consegue produzir outras caixas do mesmo estilo. Então, se a gente já, ó, agilizar na produção, fazendo uma única peça, a gente consegue aproveitar o material pra fazer outra e já ter uma peça a mais pra gente conseguir aí vender. Lembrando sempre, né, claro, de você saber exatamente qual é o seu público-alvo pra que você consiga aí fazer essa venda. Eu conheço o meu, então eu sei que tudo que tá aqui eu vendo, ó, assim. Eu mal mostro e eu já vendo, tá? Então, outra... Será que a pessoa gosta de shaker box, gente? Quando não tem ali no aplique, tem aqui, olha, dentro da caixa. Numa caixa, olha só, com vidro. Tá vendo? Eu fiz o shaker box, ó, aqui dentro também. Fiz pátina, também, olha, a decoupagem, o craquelê, pra poder acompanhar, né, o nosso papel, pra que ele possa ficar assim, olha. Bem chique, gente. Olha que chiquíssimo isso aqui. E super, super charmosa. Depois, eu também tenho aquele público clássico que gosta das coisas clean, das coisas mais limpas. Então, também tem para essas pessoas, né? Quando eu falo peças mais limpas, são peças com menos elementos. Então, tem essa daqui, olha, com vidro, que ficou simplesmente um arraso. Chique demais, rosa com cinza, com pátina transversal. Ficou maravilhosa. Ela é pesadinha, essa tampa aqui, ó. Que coisa mais linda, gente, que fica, ó. A pátina toda aqui, com ferragem, que dá aí, né, um charme. Que também, aí, olha, fica super bonita e é rapidíssima de fazer. E para os amantes do envelhecido, vocês vão ver que aqui tem para todos os gostos, tá bom? Ó, para os amantes de envelhecido, essa caixinha aqui sempre fez o maior sucesso, que é a caixinha na vertical. O que faz muito sucesso é isso aqui, ó, gente. Resina da xícara empilhada. Todo mundo gosta. Todas as peças que eu faço, todas que tem a resina, elas são sempre as primeiras a serem vendidas. Então, também fiz todo o trabalho de envelhecimento com o estêncil aqui, olha, para poder compor, né, a nossa peça e deixar muito mais bonita. Eu falo que aqui tem variedade, inclusive, variedade de cores. Olha isso aqui, gente, que delicadeza. Outro modelinho da xícara empilhada, mas agora numa outra versão, que é a caixa com vidro. Com o tassel, né, colocando, procurei colocar diferentes elementos, para que você, se não sabe aí também qual é o seu público-alvo, para que você possa identificar através das criações. Gente, olha que coisa mais linda, rosa com azul, né? Aqui também, pátina molhada, extenso, a pintura nas resinas, tudo para deixar aí o seu trabalho ainda mais bonito. Seguindo aí a linha do envelhecimento, olha isso aqui, com apliques de madeira mesmo, que a gente faz a pintura, decoupagem, envelhecimento, a telinha, faz um oxidado bem suave aqui. E transforma, né, os apliques em lindas peças decorativas, para a gente colocar aqui, olha, nas nossas peças e deixar os nossos trabalhos mais exclusivos. Essa daqui, se eu tivesse 20, eu venderia as 20. Essa daqui, todas as versões que eu fiz dela, deu briga, das pessoas querendo aí comprar, que eu fiz a venda aí, numa live. É a pintura com resina, olha só, aqui em cima, na lateral, né, em cima, no caso, nas laterais. A hora do chá, tem o tassel que deixa a peça mais sofisticada, né, mais fina, aí, ó, toda a parte interna, para que você possa fazer a decoração, né, ó, resina dos dois lados, ferragem, trabalhei com o extenso, decoupagem, com esse papel de seda aqui, ele é maravilhoso. E a caixa, né, minha gente, fica assim, olha, super elegante. Temos também essa outra lindeza aqui, olha, que foi toda trabalhada aí na textura. A gente faz o sombreado aqui, né, no aplique. Também aqui ao redor, a gente faz o encaixe perfeito, olha só, da, do papel, né, para que ele possa ficar aparecendo aí uma coisa só. Ó, identificação, a gente vai juntando elementos para deixar aí com que as nossas peças fiquem muito mais criativas. Mais uma versão aí com o shaker box, porque ele também é o queridinho, ó, para que vocês entendam o que é o shaker box. É, são esses recortes aqui, olha, que tem essas janelinhas que a gente joga as coisinhas dentro e ele mexe. Ela também fica aí muito linda, muito maravilhosa, que a gente vai compondo aí, olha só, elementos, ó, né, vai brincando aí com as cores, de acordo com as cores que a gente, né, tem aqui no papel. Ó, essa daqui, ó, rapidão para fazer e é vendo aí na certa. E a última peça, porém, tão importante quanto as outras, é essa daqui, olha, é feita de uma maneira um pouco mais clean, né, a gente tem a decopagem aqui em cima, mas aqui a gente tem toda uma pátina que a gente faz aí um ripado, para que a gente possa compor, né, na nossa peça, ó, parte interna também, toda bonitinha, toda acabada, né, gente? A gente que faz artesanato, que cria coisas aí com as mãos, a gente cria também ali, olha, com o coração, né? Então, a gente tem que fazer todo o acabamento interno, para ela poder ficar bem linda e uma versão aí mais clean, para quem gosta aí das cores mais claras. Espero aí que você tenha gostado das peças que eu criei aí com a exclusividade para essa coleção e para te ajudar aí a vender muito também. Agora, eu tenho certeza que você está decidida a garantir aí a sua coleção, certo? Então, aproveita aí a condição especial para garantir a sua coleção com um preço mega especial.